Nas últimas eleições, a chapa que venceu, liderada pelo PDT e PT, a pessoa que a gente estima muito, Sua Excelência, Dr. Gustavo Fruitt, foi eleito prefeito. Todos tínhamos muita esperança porque, afinal, um parlamentar que ficou três mandatos em Brasília e foi vereador em Curitiba e filho do ex-prefeito de Curitiba, Maurício Fruitt, com certeza deve conhecer com profundidade a administração pública e, antes de, em plena campanha e durante o seu mandato como deputado, deveria se manter informado em relação ao que acontecia em Curitiba. Quer dizer, a gente não vê desculpa para o que está acontecendo em Curitiba. Quer dizer, que tipo de análise está sendo feita na cidade? A ponto de sacrificar, como mostra aqui a reportagem da Gazeta do Povo, o orçamento em áreas extremamente importantes para o povo, para pagar contas que não são tão grandes assim, afinal de contas. O orçamento do município de Curitiba é bem maior do que este. Agora, é lógico, a cidade pode estar desperdiçando dinheiro. Pode ser que tenha excesso de pessoas, duplicidade de atribuições, atribuições, cargos em comissão que poderiam ser eliminados. Uma série de coisas. A própria URBIS deu o exemplo agora, racionalizando sua estrutura e informando que vai economizar 3 milhões de reais por ano. e sem falar do próprio IPTU. É natural que, à medida que a cidade cresce e valoriza imóveis, principalmente imóveis que estão abandonados e sem aproveitamento, por pura especulação, tem um imposto predial, imposto territorial progressivo, atualizado drasticamente, até se for o caso, para que a prefeitura recupere suas contas. Agora, além disso, considerando que a vice-prefeita é do PT, a gente supõe que haja simpatia da parte do governo federal em relação aos problemas da administração curitibana. E uma simples viagem do prefeito Brasília, usando os curitibanos, os paranaenses que estão lá, ele poderia obter créditos e reequacionar essas dívidas, que, em grande parte, vieram por força da Copa do Mundo. O anúncio da Copa do Mundo explodiu como uma bomba atômica em muitas cidades, levando-as a obras intempestivas enormes, algumas usando bem os créditos existentes, outras se enroscando e deixando de fazer coisas importantes, e não fazendo o que a própria FIFA pediu. Então, nós não estamos entendendo as declarações do prefeito, na televisão e tudo mais, de que Curitiba está quebrada, não tem solução. Não era bem a imagem que nós tínhamos da cidade até pouco tempo. E se ela estava tão ruim assim, onde é que estavam os vereadores da base de apoio do atual prefeito? Principalmente àqueles que foram reeleitos. Será que a Associação Comercial, Industrial, FIEP, CREA, Associação de Contabilistas e outras, não teriam percebido isso? Nenhum candidato sabia que a cidade estava nessa situação? É confuso. Eu tenho certeza que, assim como a gente se coloca em dúvida em relação a isso tudo, muitos outros também estão. Como é o caso até do transporte coletivo, que parece que caminha para um acerto distante da opinião pública até, porque está havendo reuniões por aí, estão decidindo o que vai acontecer e a gente não acompanha, porque o ideal é que essas reuniões fossem transmitidas pela televisão, pelo rádio, que a gente tivesse uma rádio digital da prefeitura até, para transmitir online esses debates, que não podem, em hipótese alguma, serem secretos. O resultado será a definição de tarifas, de serviços que vão afetar a população inteira. Agora, e aí? Como é que ficamos? Eu me lembro até de uma piada que a gente ouvia lá em Itajubá sobre o que parece foi um fato verídico. O pessoal de Ouro Preto encenou uma peça teatral, que era o jantar dos cardeais. Venderam ingressos pela cidade inteira, a plateia cheia, aí os panos se levantaram, botaram a mesa, serviram, entraram os atores vestidos de cardeais, sem falar nada, jantaram, beberam e foram embora. E ninguém pôde reclamar, era o jantar dos cardeais. Então nós não queremos ficar vendo tudo o que acontece como se fosse um jantar de cardeais. Nós queremos saber, de fato, nos detalhes, o que está acontecendo. Eu, pessoalmente, tenho uma suspeita colossal em relação à bilhetagem eletrônica. Aqui, se não for auditada radicalmente, regularmente, por empresas idôneas, sérias e competentes, com facilidade, podem ser fraudadas e gerar números fictícios. Isso está acontecendo? Quem é que faz a auditagem da bilhetagem em Curitiba? Existe alguma empresa contratada para isso? Não pode ser empresa subordinada a grupos políticos locais e empresariais. Teria que ser uma grande empresa de conceito, se possível, internacional, de bom conceito, até escorada por empresas de seguro, tudo, porque, se alguma fraude viesse a ser descoberta, as indenizações teriam que ser arrasadoras, de modo a que isso não se repetisse. Agora, esse problema da prefeitura, que vai cortar recursos da área de saúde e de obras, que com certeza são importantes, porque Curitiba precisa de tudo, é uma cidade que cresceu demais, está com a sua infraestrutura no limite, incomoda. O governo tem que se virar, tem que ir atrás da ministra da fazenda, BNDES, bancos internacionais, secretário de fazenda não é para ficar sentado atrás de uma escrivaninha fazendo continha. ele tem que ser uma personalidade, um executivo, um homem em condições de conversar com banqueiros, com órgãos de financiamento, de desenvolver projetos, etc. Se for uma pessoa apagada, fraca, tímida, ela é a pessoa errada no lugar errado e coloca o prefeito numa situação delicada como essa. Então, o prefeito Gustavo Fruitt, acorda, isso aí poderá custar cara a sua vida política futura.